Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro, para quem me conhece. Eu sou o Salvo e, mano, hoje estamos aqui novamente para abrirmos caixas de skins CSGO e vamos ver qual vai ser a skinzinha que o menino Salvo vai conseguir hoje. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de atender o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Eu estou gravando um vídeo e eu acabei de abrir live para sortear faca, jogar MM, sortear skin depois de cada MM. Se você ainda não me segue na Twitch, twitch.tv.saulives, todos os dias e todos os dias tem sorteio de faca. Estamos com 700 dólares e 800 bonus points aqui no CSGO.net para abrirmos muitas caixas. E se você quiser abrir caixas de skins de CSGO aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Você clica no botãozinho verde aqui em cima e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar uns 35% de bônus no depósito, que já é bastante coisa. Se você for pensar, você está depositando, tipo, 10 dólares e, tipo, você recebe 13,50, porque tem 35% de bônus. É igual você chegar em uma loja e a pessoa que te atender falar, mano, você ganha 35% de desconto, você vai ficar como feliz. Então, esse daí é os 35% de bônus no CSGO.net, utilizando o cupom SALLO. Além disso, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de uma butterfly, aço azul, no valor de R$2.800. Inclusive, já estamos no dia 20, que eu estou gravando esse vídeo. No dia 1º de dezembro, já é o sorteio da faca. E se você estiver participando, você pode ganhar uma faquinha aí de R$2.800 na faixa, só utilizando o cupom SALLO. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que está aí na descrição, fechou? É isso, mano. Estamos aí com 800 bônus points e 700 dólares. Deixa eu começar abrindo 5 caixas do Fallen, mano. O bagulho é louco, o processo é lento. Vamos aqui, vamos. Tá, veio 3 USPs Neonor, 1 Alp Asimov, 1 Alp Neonor. Vou vender tudo, deu 200 dólares, tudo isso. Vou abrir mais 4 caixas do Fallen e acabou os bônus points. Estamos aqui, a galera da Twitch, já está em peso aí no chat. Ah, vou mandar um salve para a galera que está aí no chat da Twitch. Vou mandar um salve para a galera que está aí no chat da Twitch. Então, quem quer salve, já manda salve aí que eu vou mandar um grande abraço para todo mundo. Acabei de abrir live, está bugado isso aqui, está falando que tem só 37 pessoas, mas olha o chat como é que está. Olha o chat como é que está. Um salve para todo mundo que está presente aí na live do Saulinho Bar, dando presença. Obrigado a todo mundo que é sub aqui no canal. Já tivemos um sub hoje, que é o do Luke Melo. Tamo junto, o Luke Melo ganhou aí um salve no vídeo. Luke Melo que deu a sub. E é isso, mano. Vamos aqui, vamos. Vamos abrir aqui muitas caixinhas. Um salve para todo mundo aqui, ó. Christian, João. Opa, Valtinho acabou de dar sub no meio da live. Obrigado, Valtinho. Tamo junto. Então, tamo aí com 422 subs. Vocês são muito sensacionais, mano. Tamo junto. Opa, mais um J Pepsi. J Pepsi, obrigado pelo sub também, irmão. Chuva de corações. Um salve no vídeo aí para todo mundo que está dando sub. Tamo junto. Mando um salve para Goiânia. Salve para Goiânia. Vamos que vamos. Vamos gravar aqui, então. Terminar de abrir essas caixinhas, porque tamo com mil dólares, mano. O que a gente vai fazer com tudo isso? Nem eu sei. O que vocês querem? Ó, o que vocês querem que eu faça com mil dólares e sessenta? Deixa aí no chat que eu vou fazer daqui a pouco. Primeiro eu vou abrir 10 caixas da nova. Porque, mano, essa caixa está como? Absurda. Só porque eu elogiei. Elogiei e veio só de grama. Nada. Profite. Profite. 111. Profite. Bate na boca, Saulão. Bate na boca, Saulão. Profite. Ó, estão falando. Abre a caixa que só vem as imóveis. Tá. Vamos ver o que nós conseguimos lá na caixa que só vem as imóveis daqui a pouco. O 93. Agora foi ruim. Vamos abrir mais 10 no modo rápido. 95. É. Está sendo, tipo, prejuízo pequeno, pelo menos. Safe. Lucro. 50 dólares. De lucro. Code. Mano, essa caixa é muito boa. Para quem assistiu o vídeo lá no YouTube hoje, veio essa lua e agora veio de novo o safe do safe do safe. 191 dólares. Um profite de praticamente o dobro. Ganhamos o dobro de dinheiro. Vamos abrir mais 10 dela. 121 profite. De novo, vamos abrir mais 10. Só que agora no modo normal. Mano, essa caixa semanal está tipo uma coisa de outro mundo. Quem está abrindo está se dando bem. Tem que correr que essa caixa vai só até domingo, mano. Domingo ela já sai do site e entra uma nova, né, gente? Não posso falar muita coisa. Porque vai que a caixa nova que entrar no site é melhor do que a antiga. Opa, Donangelo F. Obrigado pelo sub, irmão. Chuva de coração aí no chat. Aí no meio do vídeo a galera dando sub pra caramba. Pra galera do YouTube que não sabe o que é um sub, sub é como se fosse um membro. Aqui no YouTube chama membro. Lá na Twitch chama sub. Que a pessoa paga, tipo, dá uma ajuda e tem um destaque no chat. Tem vantagens nos sorteios. Tipo, tem mais chance de ganhar os sorteios porque está aí dando essa força para o canal. Obrigado, meu querido. E, mano, eu me desconcentrei aqui e vi uma Alpi Hyper Beast de 60 dólares. Safe, mano. 120 dólares, a gente pagou 72. Mano, as caixas semanais dessa semana tá, tipo, sensacional. Joga comp com subs. Mano, eu vou começar a jogar comp com subs. Vocês me pedem muito isso. Vocês me pedem muito isso. 59 agora foi um pouco de preju. Tá, ainda temos 1.167 dólares. Alguém aí pediu pra eu abrir essa caixa fênia, fênia. Vamos abrir 10 vezes a caixa fênia, mano? Porque ela pode ver meus skins legais. Até as imóveis, imperatriz, mano. Ok, pode ver meus skins show. Não veio. Veio uma P250 de imóveis. Ó, um Mortis que vale 30 dólares. A gente gastou 23. Profit. Profit, deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui. Ah, amor, amor da minha vida. 23, né? Tá, tamo com 1.174 dólares. Mano, eu tô querendo fazer loucura. Mas antes, eu vou abrir 10 caixas que vêm só skins vermelhas, ó. Só skins vermelhas. Bora. Tomara que venha aí uma Zimov. Alfa Zimov. Não. Nossa. Eu acho que nem deu tão bom assim, não, mano. 35, não. Mais 10. 60. Uh. Uh. Não, parei com essa caixa. Ih, rapaz. Tamo com 1.072 dólares. Eu vou abrir tudo em caixa de faca, mano. Eu não quero nem saber. 5 caixas de faca. Caguei. Caguei. Demora que ele é bom, né? Uh. Ai, meu coração. 600. Estão falando pra eu abrir aqui a caixa Bitcoin, que vai dar bom. Vamos tentar, então. A Bitcoin tá só 3 dólares. Vão abrir toda essa grana em Bitcoin. E vamos ver o que vai dar no final das contas. Ó, até agora nenhum profit, mano. 25. Nenhuma das caixas que eu abri até agora, não. 22. Essa Bitcoin aqui tá como? Machucando o nenê. Ah, o último, pelo menos, deu bom, né? Tá ok. É, tá bom. Mano, se a gente vender tudo, tudo que temos aqui, temos 776 dólares. Vendi. Vendi tudo. Eu quero mais uma chance, mano. Eu quero mais uma chance de tentar ganhar alguma coisa boa. Eu vou 10 vezes na caixa Magic. E as 10 skins que vierem na Magic, contrato. Maravilhado. Ó, mano. Veio 3 facas. Eu acho que pode ter dado bom, mano. 95, 87, 95, 80, 25. 197. Mano, eu ganhei uma CZ de 197 dólares. Essa CZ... Mano, o que é isso? Essa CZ de que coleção? Ah, é a da Cobblestone. Que pode vir M4A1S Night, se colocar no contrato. Cê é louco. Cê é louco. Veio uma CZ de 200 dólares. Se a gente fizer um contrato com ela, dá pra vir a Night. Tá, tamo com 770 dólares aqui. Foi bom. Dá pra abrir mais duas da Magic. Cê é louco. Eu nunca nem vi essa CZ em game também, mano. Nunca nem vi essa CZ em game. Ó, mais uma faca. Uma Shadow Slaughter. E vamos ver o que vai dar aqui. Vou vender essa daqui. Vou vender essa daqui também, ó. Essa da... Aqui. Vou abrir umas caixinhas do Saulão. Cinco vezes a caixinha do Saulinho. Ah, não deu muito bom não, mano. Tá, dá pra abrir mais quatro. Mais quatro. Mais uma. Tá, mais uma. Ritei na caixinha do Saulinho. Ó, o rapaz acabou de ganhar. Ó, o Bira. Será que o Bira é brasileiro? Bira é brasileiro. É brasileiro. Deve ser inscrito do Saul. Ó, mandou aqui, ó. Já mandou até pedir a solicitação. Vou mandar aqui, ó. Parabéns pela AWP. Ó, o que o Bira acabou de ganhar no site, mano. Bira acabou de abrir a minha caixa. E ganhou uma AWP Neonor. Uma AWP Neonor na minha caixa. Parabéns, Bira. Parabéns. Bira Profit. E, mano, agora vamos aqui no contrato, tá ligado? Que agora o bagulho vai ser louco. Eu vou fazer um contrato de trocas. Que tem uma skin. Que pode vir a M4A1S Night. Que é uma skin pra fazer o contrato da Dragon Lore. 864 dólares. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Ok. Elas por elas, praticamente. Uma Sport Gloves vício. Safe do safe. Uma luva um tanto quanto extremamente show de bola. A gente fez o contrato aí de 864. Ganhamos uma skin de 831. Ok. Gostei, gostei, gostei. God do God do God. Aí, Saulinho, você não vai pegar essa vício por ser, não? Mano, não vale a pena eu pegar essa vício. Eu tô fazendo uma coleção de skins diferentes no CSGO. E eu já tenho duas vícios. Uma, Field Tested. E outra, bem desgastada. Eu vou mostrar essas duas skins dentro do jogo pra vocês. Que é como se eu tivesse tirado pra mim essa luva. Quem gostaria de ter essa luva no inventário? Digitão. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tenho uma luva vícios, é, Field Tested. E tenho também uma luva vícios, é, veterana de guerra. Ou bem desgastada. Veterana de guerra. Mano, essa luva aqui é, sem dúvida nenhuma, uma das luvas mais lindas do jogo. Eu uso, geralmente, essa luva vícios e essa kimono carmesim pra combinar com as faquinhas. E aqui estão as facas que eu sorteio pra vocês todos os dias. São essas facas aqui mais simplesinhas, entre aspas. Mas vocês gostam bastante, geralmente, quando eu sorteio. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma